É possível que uma pessoa consiga criar um negócio que fatura mais de 30 mil por mês só com o Instagram? Será que é possível isso? Eu não sou a dica que é plenamente possível, mas vou te mostrar a estrutura de como isso funcionaria. Hoje você vai ver como estruturar uma grande empresa na internet totalmente de graça. Vamos lá! Fala, galera Trunks! Peter aqui! Da mesma forma que você consegue usar o Instagram de forma profissional, faturar ali 2 a 5 mil reais todos os meses, sem precisar investir, sem precisar aparecer, trabalhando para um cliente só, você também pode montar uma agência e faturar muito mais, entende? De um cliente você começa a ser escalado, trabalha para muito mais. Isso acontece muito quando você domina, quando você sabe aquele assunto, quando você se especializa, vê que você está ajudando um cliente, porque você não vai aumentar para mais clientes? As agências são famosas dentro do marketing e tal por um simples motivo, escala, aumenta. Se você é um social media, se você fatura legal já, o que te impede se você se juntar com mais 2 ou 3 profissionais é atender mais clientes, com mais qualidade, ganhar mais dinheiro, entende? Bom, se você não está entendendo como é que isso pode funcionar, eu começo a te explicar agora. Só capricha nesse like desse vídeo para eu entender que você gosta desse assunto e comenta, você tem interesse de ganhar dinheiro com o Instagram? Eu realmente preciso ver quem está comentando isso e eu vou responder muitos de vocês, garanto, vamos lá. Bom, primeiro eu quero contextualizar vocês, eu já bati nessa tecla várias vezes, mas eu acho que é sempre bom dar um pequeno resumo. O que é um social media? Social media é uma pessoa ou uma agência que cuida de uma rede social para alguém ou alguma marca. Por exemplo, o Peter tem uma rede social no Instagram, só que você acha que eu consigo dar conta de todas as redes sociais que eu tenho? Eu tenho vários Instagrams, eu tenho Twitters, eu tenho TikToks, pra caramba, em tudo quanto é lugar, né? Eu tenho vários, não é só o meu, pessoal. Eu tenho vários perfis, eu tenho perfil fitness, perfil de, sei lá, de finanças, eu tenho muita coisa, entende? Perfil Waynerd, eu tenho o Cifra. Então não sou eu que fico postando nessas redes sociais, eu tenho pessoas que tomam conta para mim. E é isso que o social media faz. Mas, Peter, essa pessoa só vai postar para você? Só posta e vai embora? Não. Isso qualquer um faz, você consegue fazer também. Lógico, você não vai conseguir dar conta de tantos perfis. Mas não é só postar. O social media, ele posta, ele responde as pessoas, ele faz o engajamento subir, ele faz com que as pessoas voltem a interagir com o perfil, ele levanta todo o meio de perfil, faz postagem nos stories, ele analisa os insights, o analítico, pra ver quais são os tipos de postagem que estão indo melhor, pra reincindir, pra poder fazer mais postagens naquele tipo, entende? E quem pode ser social media? Se você gosta de, por exemplo, postar no Instagram, você gosta de ler os comentários, você gosta de responder as pessoas, cara, você tem tudo pra ser um social media. Agora, nesse momento, tem mais de 400 mil vagas de social media abertas na internet no Brasil. Porque quem que precisa de social media? Perfeitos pessoais, pequenas empresas, grandes empresas, grandes marcas, todo mundo precisa de um social media. E se você tem vontade de trabalhar com o Instagram e fazer de 2 a 5 mil reais todos os meses, dos dias 25 a 28 de junho, agora, ok? Eu vou fazer uma série de aulas ao vivo e grátis aqui no YouTube mesmo. Eu só preciso que você clique no link da descrição pra garantir a tua vaga. Faz isso agora. Garante a tua vaga, assiste as aulas ao vivo grátis comigo e traz seu material pra anotação, porque eu vou passar muito conteúdo pra você. Você vai sair dessas aulas ao vivo grátis sabendo como fazer. Do zero. Criar um perfil do zero. O que fazer pra vender e pra colocar dinheiro no teu bolso todos os dias, dormindo, sem precisar aparecer, sem investir dinheiro, ok? Vai ter muito conteúdo, muito aprendizado e eu tenho certeza que você vai sair dali transformado. Faz mais de 2 anos que eu não faço uma maratona de Instagram. Eu só fiz 1 vez. Foi 2 anos atrás, ok? E daquela maratona de lives grátis que eu fiz, quem assistiu aquela aula, hoje eu tenho centenas de pessoas colocando 2, 3, 10, 30 mil reais todos os meses no bolso. Transformou a vida de muita gente. E por que eu tô fazendo de novo hoje? Porque o Instagram mudou de um mês pra cá, né? Foi no primeiro dia do mês passado que mudou. Eu nunca vi uma mudança dessa. Essa é a tua janela perfeita pra você entrar. Depois não vai ter. Essa janela vai fechar. Você tem que entrar agora. Porque os perfis pequenos estão tendo o mesmo número de alcance que perfis grandes com milhões de seguidores. Não perde isso. Toca aqui embaixo agora. Garante sua vaga. Te vejo lá. Por que agência? Se a gente pode trabalhar como socialmente fazer de 2 a 5 mil reais por mês com alguns clientes todos os meses com o sentido de abrir uma agência, né? Pra que se eu já tô fazendo dinheiro com 2, 3 clientes? Bom, resumidamente, isso aqui é pra quem tem alma de empreendedor. Você quer fazer o negócio crescer além de você? Escalar, escalar, atingir mais clientes? Ter colaboradores? Realmente mudar tanto a tua vida quanto de várias pessoas? Porra, é isso. Muita gente opta por fazer agência porque não precisa ser o melhor social media de todos. Você precisa ter só o gênio de um empreendedor e gostar de fazer negócios. Você pode focar mais na parte de contato com clientes, contratos, parcerias, divulgação, anúncios. E não tanto na parte prática. Se você tem lá dois ou três amigos e todos eles se especializaram em social media, você acha que não vai ser muito melhor ter uma representação de uma agência pra atender um cliente do que só uma única pessoa? Imagina você atender um cliente sendo uma agência pelo preço de uma pessoa, entende? Vocês conseguem trabalhar mais rápido, melhor e cumprir os prazos mais rápido. Só que sem aquela velha perda de qualidade. Pô, você tá com uma agência. É algo muito mais profissional. Porque um pode saber mais estratégias, o outro de design, o outro de conteúdo escrito, o outro de vídeo, o outro de anúncios. E assim vai. Como diz o ditado, várias cabeças pensam melhor que uma, né? E além disso, é o que eu falei, né? A agência traz um ar de profissionalismo no trabalho que você faz. Não é um Joãozinho qualquer que tá entrando em contato. É a agência nerd de mídias sociais. Bom, agora vamos dar uma olhada em como uma agência precisa ser estruturada pra dar certo. Equipe. Uma agência que trabalha com social media, não precisa ter só social medias na equipe, né? Se todos entrarem como sócios ou parceiro, você não precisa pagar ninguém antecipadamente. Só depois que os trabalhos começarem a surgir. E várias pessoas com funções diferentes é o primeiro passo pra que a tua agência consiga atender melhor os seus clientes e consiga faturar, mirar no faturamento alto. Você precisa ter pessoas com especialidades diferentes. Foi assim que eu cresci o meu negócio. Me cercando de pessoas com especialidades diferentes. Você acha que eu faço tudo? Você acha que eu sei tudo? Não. Eu vou te falar, eu sou muito grato às pessoas que estão comigo nessa jornada e eu valorizo muito essas pessoas. Muitas dessas pessoas que vão começar com você agora provavelmente vão estar com você lá na frente daqui a 10, 20 anos. Vai ser praticamente aquele teu sócio lá que você começou que você não vai querer largar esse cara nunca. Conteúdo. Se você vai criar uma agência de social media, como que você não vai usar o próprio Instagram pra mostrar que você sabe o que você está fazendo? O trabalho que você ia fazer no perfil de um cliente é o mesmo que você faz pra tua agência. Muitas delas até escolhem alguém dos holofotes pra criar rios viralizados, conteúdo estratégico, vender o serviço da agência, entende? Você está botando em prática o que você vai fazer com o cliente e ainda por cima atingindo mais e mais clientes pra tua rede. É isso que eu chamo a matar dois coelhos com uma cajadada só. Então quando você acerta a mão nisso aqui, você tem que começar a selecionar os clientes e rejeitar a maioria porque tem muito mais oferta do que demanda. Então começa a caprichar no teu próprio perfil. Começa a mostrar o que você sabe fazer. Mostra lá postagens bacanas, com um visual bacana, os clientes que você tem. Começa a mostrar, por exemplo, análise de insights, cases, tem muita coisa bacana pra você fazer. Prospecção ativa. Uma das melhores formas de você conquistar clientes na internet é o que eu chamo de prospecção ativa. Porque muita gente simplesmente tem uma agência, faz um perfil, senta e espera chegar os clientes nele, né? Ah, vou ficar esperando. Espera o telefone tocar. Ah, caramba, o telefone não toca. Não, não é assim. Você tem que prospectar. Ser ativo. Produzir conteúdo é uma das partes dela, beleza. Mas também se enquadra na prospecção passiva, né? Porque você tá só produzindo esperando chegar. Só que se um cara comenta e você responde, chama no direct, cria um relacionamento, tira dúvidas e aí consegue fechar, é bem melhor do que você esperar a pessoa se decidir sozinha através do conteúdo que você tá postando, concorda? Mas não é aquele negócio chato, sabe, de ficar incomodando e perguntando quer fechar, quer comprar e acabar com o relacionamento com o cliente. Não, não faz isso. Isso é pior. Melhor que você seja passivo mesmo. É algo mais suave, mais tranquilo, focado lá em resolver os problemas daquela pessoa. Realmente ajudando a pessoa. Dá preferência em ajudar a pessoa em não querer fisgar ela. Exatamente isso, ok? Dá preferência e ajuda ela. Deixa com que ela se transforme no teu cliente e seja uma consequência, ok? Depois ela vai fechar com você. É o famoso gatilho da reciprocidade, conhece? Eu trabalho assim, todo o meu trabalho é isso. Isso que eu tô fazendo aqui com vocês é um gatilho da reciprocidade. Eu tô sempre dando conteúdo pra vocês pra lá pra frente poder oferecer algum treinamento meu, alguma coisa e vocês terem vontade de comprar. Mas eu não quero embutir se você compra, pô. Não é isso, entende? O meu princípio é ajudar vocês. Sempre, sempre. Primeiro dá pra depois pedir e pelo simples fato de ter ajudado, a pessoa pode querer sim retribuir de alguma maneira e dessa maneira pode ser comprando, engajando mais nos seus conteúdos, compartilhando, indicando pra amigos, por aí vai. É por isso que eu consigo crescer mais que outros perfis ou outros canais no YouTube ou no Instagram. Por quê? Porque eu dou muito conteúdo, eu faço muito conteúdo e as pessoas vão lá, elas tendem a se cadastrar mais, a dar mais live e aí vai virando uma bola de neve que nem você sabe de onde vem tanta gente até a sua agência. Por isso que eu digo que chegar nos 30 mil reais de faturamento é uma realidade muito concreta dentro da internet. Tipo, é uma coisa fácil. Entrega do serviço. Ó, tudo tem que gerar em torno disso aqui. Se você não tiver uma boa entrega de serviço, nada vai valer a pena, sabe? O cliente não vai voltar a te contratar, não vai querer recomendar a tua agência e pode até falar mal. E pra falar mal, os caras são fero, ok? Por isso que é bom você alinhar tanto a equipe quanto o conteúdo e a prospecção. Mas principalmente forma e como que podem entregar antes do prazo, cara. Ou sempre na data limite combinado. Se você entregar antes do prazo, putz, vai estar com o cliente na tua mão, cara. Vai ser bom demais. E eu costumo dizer que eu sou over delivery. O que que é isso? Eu costumo prometer uma coisa e eu não entrego menos ou o que eu prometi. Eu entrego mais. Eu sou assim. Mas eu não vou prometer que eu vou entregar mais. Porque eu gosto de entregar mais. E eu gosto de fazer isso. Eu gosto de ver a reação da galera se é bom demais. Faz isso, cara. Funciona demais. E aí tem aquele que é mais criativo, que é mais líder, mais objetivo. Conhecer o perfil profissional das pessoas que trabalham com você é essencial pra você poder alinhar tudo isso e entregar o melhor resultado. Por isso que eu dei o exemplo do grupo de amigos, né? Porque eu já vi muito disso acontecer. Se todos são jovens, por exemplo, ninguém tem carreira definida. Tem tempo pra estudar, pode se especializar em áreas diferentes e se complementar. Na minha visão, essa é a melhor forma de fazer isso. Se sozinho, você pode atender ali de três a cinco clientes, fazer lá dois, cinco mil reais por mês, numa agência com cinco pessoas e processos bem definidos, sabe? Um fazendo cada coisa, tipo fazendo numa esteira, você pode pegar muito mais clientes, faturar tranquilo na casa dos trinta mil reais. Só como a agência, o lucro é dividido tanto em quem começou o projeto com você, né? Os CPFs, quanto o CNPJ que é de todo mundo. E aí dessa forma você consegue fazer uma divisão onde todo mundo sai ganhando. Ainda sobra dinheiro pra guardar na empresa ou até investir pra melhorar o teu trabalho, locar os trabalhos, equipamentos e por aí vai. É exatamente assim que eu faço, cara. É exatamente assim. eu pego o lucro, vou reinvestindo, vou aumentando o salário, vou contratando mais gente. É bacana demais. Galera, é gostoso demais você ver o teu negócio crescendo. E sabe o que é o melhor disso tudo? Você pode começar sozinho. Eu comecei sozinho, né? Bom, comecei com a Angreza e com o Cristian. Meu irmão. Mas enfim, isso é história pra lá. Acho que eu já até contei em outro vídeo, né? Mas aí você começa sozinho, você vê como é o negócio, você começa a faturar a tua primeira grana, investir em você mesmo, em si próprio, pagar por cursos, formações, comprar melhores equipamentos, aí mirar na criação foi o que eu fiz, exatamente. A internet não põe limite na gente, é a gente que tem que saber sonhar. Chama teus amigos pra assistirem as aulas dos dias 25 a 28 de junho. Criem grupos, discutam sobre o assunto, aprendam mais e troquem experiências. Galera, isso aqui pode mudar a vida de vocês e eu tô falando muito sério. Traz um grupozinho, assista a maratona que eu vou fazer, porque você pode começar a tua agência a partir dessa maratona, porque eu vou falar muito disso. Social Media. É uma carreira promissora, com falta de mão de obra, com mais de 400 mil vagas abertas no LinkedIn, e que te permite trabalhar de caça, né? Sem enfrentar trânsito, perder várias e várias horas do seu dia. Eu vou estar te esperando aqui, como eu sempre falo, eu não vou descansar até você ficar rico. Então, comenta aqui embaixo, quer ganhar dinheiro com o Instagram? Eu realmente quero saber se a minha audiência gostaria de ganhar dinheiro também com o Instagram. Já tô olhando os comentários. Obrigado por esse vídeo, curtiram o cenário novo? Tô com o cenário novo, né? Primeiro vídeo com o cenário novo, tá bacana demais. Espero você no próximo vídeo, inscrito e com o sininho. Obrigado, galera, até a próxima. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri